Ai, tem, ai, tem, vamos, vamos Tequeleia, tequeleia Ai, vamos, vamos Tequeleia, tequeleia Tequeleia, tequeleia Rrrrrr Dança, se lança Muzica, se batalina Muzica, se batalina Muzica, se batalina Sai, sai, sai Sai, sai, sai Vine, voi Ia, ia oita-te vanaia, voi, vamos Vamos, vamos Come a batalina mea, voi, vamos Vamos, vamos Ai, canta, aqui, chete Ya, voi, vamos Que nu é galto Ia, uita-te vanaia, voi, vamos Ia, come a batalina Ia, uita-te vanaia, voi, vamos Vamo, vamo, vamo Que nu é norocosa, mea, voi, vamos Vamo, vamo Ai, tem, ai, tem, babo, babo Ai, tem, que eleia Ai, tem, que eleia Ai, tem, babo, babo Ai, tem, que eleia De, que eleia De, que eleia De, que eleia No, no, no De, que eleia Errr-ru, ruuz US Rrr-ru, sux Su, sux Su, uuit Ai, doi, suas Us As, as Tchau, 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 tchau! Música 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 Música